Quando a gente viu construindo, a gente não imaginava o que seria isso. O Sabiá fez um ninho em cima do capéu de voo. Veio matar a saudade do seu velho companheiro. Aí tudo vira música aqui nessa roça. Não podia ser diferente. Fizemos sambinha pro Sabiá, né? Sabiá fez um ninho do lado do candeeiro. Em cima do seu chapéu, Veio matar a saudade do seu velho companheiro. Voa, voa, voa. Voa, voa, Sabeá. A Laranjeira, onde é que foi morar? Voa, voa, voa. Voa, voa, Sabeá. A Laranjeira, onde é que foi morar? Voa, voa, voa. Voa, voa, Sabeá. A Laranjeira, onde é que foi morar? O Sabiá. A Laranjeira, onde é que foi morar? Obrigado.